Oi gente louca por Jesus, bem-vindos ao quartinho de oração e ao canal mais doidão do YouTube. Eu estou trazendo uma série de palavras sobre eventos, fatos que aconteceram comigo e hoje eu quero falar sobre o dia que eu fugi de casa. A minha mãe querida tinha falecido, minha mãe morreu com 38 anos, eu tinha 14. O meu pai para sustentar eu e minhas duas irmãs, ele foi passar um tempo morando nos Estados Unidos para poder enviar o dinheiro para nos sustentar. Porque a minha mãe ganhava muito bem e com a morte dela, a nossa vida financeira foi muito lá embaixo. E eu fui morar com os meus avós paternos e as minhas irmãs, cada uma foi morar com uma tia nesse período que meu pai estava no exterior. E eu me lembro que morando ali com meus avós, eu fui ficando muito angustiado, tinha perdido minha mãe, aí achava que eu também já estava órfão de pai e não tinha minhas irmãs. Ou seja, do dia para a noite a minha família estava perfeitinha e sumiu tudo, perdi tudo. Meu avô, meu avó, eu não conseguia comunicar com eles direito, ficava triste, ficava no quarto trancado ouvindo música, igual você faz, sabe? Igual você faz, fica ouvindo música e chorando e lembrando do amor que você nem teve. É isso mesmo. Então eu ficava desse jeitinho aí, que você já conhece tanto. E eu me lembro que um dia eu levantei de manhã e falei assim, chega, eu vou fugir de casa. Eu peguei umas roupinhas, fiz aquelas, sabe aquelas trouxinhas mesmo? Que você carrega assim nas costas? Fiz uma trouxinha, joguei nas costas e fui. Eu estudava de manhã, então eu fiz que eu estava indo para a escola, mas eu não fui. Eu saí andando pela rua e eu fui para a casa de um amigo meu, toquei campainha, ele não estava. Fui na casa de um outro, do outro lado do bairro, estudo a pé, ele não estava. Aí eu lembrei, por que meus amigos não estavam? É porque eles estavam estudando na mesma sala de aula que eu, que era onde eu deveria estar. Só que eu estava indignado com o mundo, não aguentava mais ficar dentro de casa, sem meu pai, minha mãe, minhas irmãs e com dois idosos que não me entendiam, não falavam a minha linguagem, a diferença de idade era muito grande. E eu fiquei ali, e eu com raiva, e eu nervoso. Por que o senhor deixou a minha vida ficar assim, Deus? Eu sei que muita gente quer fugir de casa. Sabe qual é a forma mais clássica de fugir de casa, gente? É casando. Ai, eu estou doida para casar. Não é doida para casar porque, ai, eu achei o amor. Não, eu só quero ir embora desse moquifo aqui, dessa gritaria, dessa confusão. Meu pai, minha mãe mexendo, meus irmãos, não vale nada. Eu quero ir embora. Ah, quem casa sim. Ah, quem casa sim, gente. Já tem que casar amigo de um advogado. Porque é divórcio assim, sim ou com certeza. Então as pessoas querem fugir de casa. É fácil fugir de casa. Quando vem problemas, quando vem lutas. Quando uma enchente estava para chegar, ao invés de Noé fugir de casa, Noé fugiu para casa. E ele foi lá e preparou uma arca para salvar sua família. Nós temos que proteger e blindar a nossa casa e não fugir dela. Eu não pedi para nascer, que eu também... Ninguém, né? Não, não. Vença na sua primeira casa, antes de abrir essa boca sua Para falar em constituir uma segunda. Muitas vezes fomos derrotados na primeira família E estão querendo construir a segunda, na cara mais de pau. E eu fugi. Aí quando deu lá, meio dia, meio dia e meio, Eu sentei numa pracinha, fiquei lá emburrado. Lembrando que eu não tinha trazido comida. Não sabia para casa de quem que eu ia. Quando deu uma, uma e meia da tarde assim, Eu sentado em um doido, na minha direção. Todo sujo, uma barba parecendo João Batista. E carregando um saco de lixo, que ele sempre carrega um saco de lixo. E ele começou a fazer sinal para mim. Eu falei assim, ah, vai aparecer para outro, satanás. E eu já estou aqui mal e você ainda vem. E nisso que eu estou assim, de repente o doido começa a correr atrás de mim. Gente, foi ruim demais. Eu juntei minhas coisas e saí correndo. E o doido era doido, mas sabia correr. E correndo, e eu correndo. E eu corri uns quatro quarteirão do doido. Resumindo, quando deu duas horas da tarde, eu estava dentro de casa de novo. Dentro de casa. Aí minha avó virou para mim e falou assim, minha avó falava arrastado, falou assim, Oh meu filho, você chegou atrasado da escola hoje. Você fez trabalho lá? Eu falei, não avó, eu fugi de casa. A senhora é tão desnaturada que a senhora não viu que eu juntei minhas coisas aqui não? Ah, eu não vi. Eu não vi. Eu falei, não avó, a senhora é difícil até de conversar. A senhora tem delay. Ela falou, o quê? Eu falei, isso, delay. A senhora demora a entender. Ela pegou e falou com o meu avô na cozinha assim, Oh, Joaquim, o Lucinho está aqui falando de um tal de Vanderlei. Eu falei, avó, não tem nada de Vanderlei. Ei, eu sei que naquele dia Deus frustrou a minha fuga de casa. Pare de tentar fugir da sua casa. Família é o projeto de Deus. Pare de tentar pular fora. Deus não destrói uma família para começar outra. Fica com a sua família. Ame a sua família. Eles são antipáticos, chatos, mas eles são igual a você. E nós temos que cuidar deles. Não adianta tentar fugir. Deus abençoe essa pessoa. Que está aí numa tentativa de começar um novo projeto, mas tendo fracassado no primeiro. Ajuda a gente a vencer dentro de casa, que é o lugar mais difícil. É o campo missionário mais árido que existe. Ajuda a gente a parar de querer fugir, como se fora de casa tivesse as respostas, que na verdade estão dentro da nossa casa. Eu quero te pedir, pai, ajuda a gente a sair de casa um dia com a bênção, com alegria, com os nossos familiares celebrando, e não com raiva, e não no escapismo, e não numa fuga. Não. Ajuda-nos, pai. Faz isso na vida de cada um de nós. É a minha oração abençoando cada um deles em nome de Jesus. Antes de você sair, quero te apresentar esse livro do C.S. Lewis, muito lindo, Como Ser Cristão. Esse livro está na loja do Lucinho, é um clássico do cristianismo, capa dura, livro lindo demais, que vai colocar a sua fé num novo nível. Porque uma coisa é saber como ser cristão, outra coisa é como ser cristão. Esse livro está lá, e nós estamos com frete grátis aí para todo o Brasil. Dá uma olhadinha lá nas condições, e adquira. Manda esse vídeo para todo mundo que você viu, e se inscreve no canal.